Deixa eu te guardar A casa é sua Faz em mim teu lar Me reconstrua Queira me habitar Onde eu me escondo Faz deste lugar Só seu no mundo Eu quero ser Onde você Sossega a alma E chora e ri E encontra calma Pra sonhar Sem dormir Vem acender As luzes que iluminam O meu coração Vem ter comigo Sua parte da amplidão De minha parte Eu estou Aqui E aí Eu quero ser Onde você Sossega a alma E chora e rir E encontra calma Pra sonhar Sem dormir Venha acender As luzes Que iluminam O meu coração Vem ter comigo Sua parte Da amplidão De minha parte Eu estou Aqui Aqui Eu estou Aqui Eu estou Aqui Eu estou Aqui Eu estou Eu estou Aqui Eu estou Eu estou Aqui